Fala meu povo Pico da Malve, Jaraguá do Sul Estamos subindo quase no mirante lá em cima Olha que chique o negócio Jaraguá do Sul Lá pra baixo, longe, longe, longe Aqui é um lugar assim tipo o que? Quem não conhece Se você querer vir acampar pode Mas daí tem que chegar bem cedinho pra pegar o quiosque Porque é muito disputado o lugar No quiosque tem churrasqueiro Tem Tem uma pia pra lavar Entendeu? Então o negócio É bem chique, bem organizado Olha o quiosque do lado ali Já tem um casal ali Chique o negócio É a subida Moro Mas vale a pena Pico da Malve, Jaraguá do Sul Ainda não sei Obrigado.